Muito obrigada Sra. Presidente, cumprimento a si, na sua pessoa cumprimento todos os presentes e o público que nos assiste aqui em casa. Como sabe o assunto das grandes opções do plano de orçamento para 2023 dos CIMAS que devia ter sido apresentado na Câmara e também na Assembleia em Dezembro continua desaparecido e até a data sem sinal do mesmo. Entendemos que se trata de um assunto de interesse do Município de Oeiras que deve ser acompanhado por esta Assembleia Municipal após este grupo já ter questionado várias vezes em 5 ocasiões diferentes na Assembleia Municipal. Dia 15 de Dezembro aqui na Assembleia, dia 3 de Janeiro na Renião de Líderes, dia 15 de Janeiro de novo nesta Assembleia, dia 19 por e-mail, 19 de Janeiro e dia 1 de Fevereiro novamente na Renião de Líderes e também por e-mail no dia seguinte. Até à data que não obtivemos qualquer resposta do CIMAS, nem da Câmara, nem da Assembleia, na verdade foi um silêncio ensurdecedor, porque até agora nada se sabe quando temos uma das administradoras do CIMAS como vereadora neste Executivo. E por isso com capacidade de responder aos deputados que nesta Casa foram eleitos precisamente para fazer estas questões e fiscalizar a atividade. Assim, Excelentíssima Senhora Presidente, devíamos requerer, nos termos do Regimento da Assembleia Municipal de Oeiras, que solicite a presença do Administrador do CIMAS numa sessão ordinária ou extraordinária, a fim de esclarecer o atraso na apresentação das golpe do CIMAS para 2023, algo inédito, conforme palavras suas em dezembro. Requeremos, considerando as alíneas C do ponto 3 do artigo 28, a linha 1 do artigo 31 e a linha 2 do artigo 43 do Regimento desta Assembleia, o agendamento de um ponto na ordem de trabalho específico para debater esta questão. Depois, relativamente à rede ciclável, no dia 3 de Fevereiro, foi a data limite para o que terá sido o primeiro desafio a nível global para as cidades, os municípios implementarem uma rede ciclável, numa iniciativa chamada Bloomberg Initiative for Cycle and Infrastructure, ora com o financiamento de 10 milhões de dólares americanos e assistência técnica assegurados a dividir entre cidades vencedoras, com prémios de 1 milhão e 400 mil para as melhores propostas, asseguradas então por estas entidades. Considerando a quantidade de propostas para ciclovias nos orçamentos participativos que a Câmara Municipal de Oeiras não tem conseguido honrar e implementar a parca e desconexa rede ciclável de Oeiras e os atrasos a implementar e o pouco que se faz, perguntamos, Oeiras entregou uma candidatura para esta proposta, uma proposta a este concurso? Se entregou, podem então disponibilizar e se não entregou, porquê é que não o fez? A Câmara Municipal de Oeiras